Muito bem, já estamos de volta, são 11 horas e 2 minutos, agradecendo muito sua participação e audiência, lembrando que nós estamos ao vivo aqui, prontos para receber a sua ligação pelo 3307-3951 e 3307-3952, é claro que também você participa com a gente e interage por meio do nosso número no WhatsApp, o 98177-296, é por onde você envia sua fotografia, seu vídeo, sua sugestão de reportagem e a gente sempre tem muito prazer em exibir aqui a sua participação e a sua interação. Enquanto nós vivemos a campanha Novembro Azul, o programa da comunidade vai mostrar hoje uma reportagem que fala da importância da prevenção a esse tipo de câncer, o câncer de próstata. Muitos homens ainda deixam de fazer o exame por conta do preconceito. Nós vamos entender melhor o que isso causa na reportagem. Solta aí, diretor, na tela. O especialista alerta. Preconceito em relação ao exame do toque ainda impede que metade dos homens passe por uma avaliação médica de prevenção ao câncer de próstata. Existe um preconceito muito grande quanto ao toque retal. E isso tem que acabar, porque o toque retal é um exame feito pelo médico da sua confiança, um exame rápido e que pode diagnosticar o câncer de próstata em estado inicial. Porque tudo isso que a gente está falando, Novembro Azul e tudo, é pra quê? Para que se diagnostique tumores em estágios iniciais, porque a chance de cura, como qualquer tumor, é elevadíssima. Mesmo quem não tem preconceito acaba vítima da doença. José Lima começou a fazer o acompanhamento médico depois dos 50. Há quase dois anos, foi diagnosticado com alteração na próstata. O exame detalhado apontou para câncer. Depois de 40 sessões de radioterapia, a doença não evoluiu mais. Tenha coragem e faça um exame, porque esse é o exame mais normal que tem para descobrir a doença. É um exame de toque, não. Não existe outro exame. Então tire isso, porque você vai se prejudicar. Só até outubro deste ano, 68.800 casos foram registrados em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, 510 homens desenvolveram a doença. 310 na capital. O caso de José se repete em muitos homens de todo o país. O câncer de próstata tem se tornado comum e o diagnóstico precoce pode salvar a vida do paciente. Durante todo o mês de novembro, a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata ganha as ruas. Uma carreta especialmente preparada para receber os homens foi montada na Praça da Matriz, centro de Manaus. Nela é possível passar pela avaliação clínica e exame de toque. Os passos são fundamentais para a prevenção. Iniciamos com uma expectativa, um atendimento em torno de 100 a 150 pessoas. E hoje nós praticamente triplicamos esse atendimento. O volume tem sido grande. Até nos surpreendeu porque normalmente o homem tem uma certa resistência a cuidar da sua própria saúde. Oportunidade rápida assim é sempre bom aproveitar. A campanha é período ideal para botar a saúde em dia e viver sem ameaça e preconceitos comuns à doença. A gente não sabe como é que está o corpo da gente, tem que saber, né, como é que está, se é grave ou não, né. É muito importante. Em primeiro lugar, você tem que, principalmente eu que tenho família, né, e se acontecer alguma coisa, caso de doença, o que vai estar, né. Então esse programa é muito bom para resolver o problema da gente sobre saúde. Muito bem, o programa da comunidade continua esse assunto nos estúdios do Agora, trazendo aqui outro especialista, Marcia Lasmar, é com você. Pois é, Mara, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ítalo Cortez, que é urologista e vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre esse mês e não só sobre esse mês, mas sobre todos esses cuidados que devem durar o ano inteiro. Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia, tudo bem? Antes de começar a conversar com o doutor Ítalo, eu quero dizer para você que está em casa, que você pode ligar e fazer a sua pergunta, você que está em casa com alguma dúvida, 3307-3951 e 3307-3952. Doutor Ítalo, como é que está aí a aceitação dos homens com relação ao exame, o famigerado exame de toque, que todo mundo tem todo esse preconceito? Então, Marcia, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar levando esse conhecimento à nossa população, ao telespectador de vocês. E a campanha tem sido muito boa. Eu acho que essa iniciativa do Novembro Azul e eu acho que o Amazonas em si e todas as companhias, as redes, os repórteres, está todo mundo envolvido, um grupo de urologistas também para trazer todas as informações necessárias para essa população, tem tido uma aceitação excelente. Os pacientes têm vindo mais ao consultório, aos ambulatórios da rede pública para tentar diagnosticar as doenças de uma maneira mais precoce. E como o colega falou, quanto mais precoce a gente tiver um diagnóstico, maior a chance de tratamento. Quando a gente deixa para dar um diagnóstico mais tardio, a gente tem os pacientes sofrendo nos tratamentos paliativos, que não são mais tratamentos que curam a doença, e sim para dar um suporte melhor ou qualidade de vida, né? Olha só a pergunta que eu vou fazer para o doutor Ítalo agora, gente. Para vocês que estão aí em casa, não só para os homens que estão assistindo o programa agora, mas também principalmente para as mulheres das vidas dos homens, as mães, as filhas, todo mundo que acompanha as esposas, todo mundo que estão aí, que está em casa agora acompanhando a gente. O câncer de próstata, em sua fase inicial, apresenta sintomas? Não, infelizmente não. Esse é um grande problema e é o que traz para nós uma dificuldade muito grande naqueles pacientes que realmente não buscam tratamento, não buscam prevenção de doença. O câncer de próstata, na fase inicial, ele não traz sintomas nenhum e quando você apresenta sintomas, normalmente já está em uma fase mais avançada e essa fase mais avançada já torna mais difícil o tratamento. Então o que a gente sempre aconselha é você que está aí, que nunca fez uma avaliação, faça a sua avaliação rotineira, uma vez por ano, procure seu médico, seu urologista. São poucos os exames e são exames simples e rápidos para você fazer a sua avaliação. Um exame de sangue conhecido como PSA, um exame de ultrassonografia que não é doloroso, é um exame super indolor e rápido e o exame do toque retal. Esse exame sim é um exame que ainda é um tabu, ainda traz um pouco de preconceito por parte de alguns homens e que a gente sabe que na realidade é um exame que ajuda bastante no diagnóstico porque a sensibilidade da ultrassonografia em relação ao dedo do homem, ela não tem superioridade. Então, graças a Deus, o homem, o ser humano, o urologista no caso, tem uma sensibilidade que o aparelho não tem. E ela precisa, o homem ele precisa ser avaliado e fazer um toque retal para saber se essa próstata tem características de malignidade ou não. O que é a hiperplasia benigna da próstata? E eu quero saber também se essa hiperplasia benigna da próstata, ela pode ser um sintoma de câncer. Na realidade, não. A próstata, ela desenvolve dois tipos de crescimento. Então, tem o crescimento benigno, que é o chamado hiperplasia benigna da próstata. Essa sim, ela traz sintomas na fase inicial, na fase média e na fase avançada da doença. E o câncer de próstata, que normalmente ele não tem sintomas alguns na fase inicial da doença. Então, quando você faz um preventivo de próstata, ou seja, exames rotineiros periódicos da próstata, você está abrangendo as duas doenças e tentando dar diagnósticos precoces para as duas. O tratamento da hiperplasia, normalmente é um tratamento clínico na sua fase inicial e o homem começa a ter sintomas, como urinar muito à noite, ter um jato urinário fraco, poder urinar com sangue e, eventualmente, ele entrar em retenção de urina, ele não conseguir urinar. Isso é comum nos homens, principalmente do interior, ou homens que não se cuidam mesmo na capital e que já chegam numa fase mais avançada da doença. E essa hiperplasia benigna da próstata cirurgicamente resolve o problema e fica fazendo acompanhamento, não é isso, doutor? Exatamente. A hiperplasia, normalmente, ela não é um câncer, mas a próstata, tendo uma hiperplasia, em algum momento da vida, ela pode desenvolver um câncer porque a próstata sofre mutações constantes. Então, um paciente que tem hiperplasia não quer dizer que ele nunca terá um câncer, ele pode ter. Inclusive, pacientes que já foram operados de hiperplasia e que não fizeram acompanhamento, desenvolveram uma tumoração ou um câncer de próstata numa fase mais avançada. Quanto tempo demora um exame de toque retalto? Aproximadamente 5 segundos. É um exame extremamente rápido, é um exame indolor, ele é feito com o uso de um anestésico local chamado xilocaína tópica para melhorar tanto a sensibilidade do paciente como o diagnóstico do médico. Então, não é um exame que traz dor nenhuma para o paciente e não é um toque que vai mudar a masculinidade dele. Isso é bom deixar claro, não é isso que o homem vai virar, vai ter um outro perfil de masculinidade ou um outro perfil do seu bem-estar pela questão do toque, suas preferências sexuais. Olha só, gente, o Amaral Augusto, a gente conversando aqui, me colocou para fazer a entrevista com o doutor Ítalo, que eu sou brincalhona mesmo, então eu vou logo dizendo para vocês, homens aí de casa, que eu tenho o homem da minha vida que é o meu pai, que tem 77 anos, já operou de hiperplasia benigna da próstata, não tem esse negócio não, e ele mesmo brinca como todo mundo brinca, chega lá no médico, fala assim, ô meu filho, passa a mão na minha cabeça, dá um beijinho, mas faz logo isso rápido e acaba com essa história. É muito melhor enfrentar essa situação, sei que é um exame constrangedor para o homem, né, que tem muito homem, principalmente os homens que já são idosos, que tem toda aquela história, é um exame constrangedor, mas são só 5 segundos. Olhem só vocês aí de casa, 5 segundos, acaba rapidinho e pode já ter um diagnóstico prévio e com bastante antecedência de um câncer que pode ser tratado e pode ser curado, não é isso, doutor Ítalo? Sim, se na fase inicial ele pode ser curado. Esse aqui é o melhor da doença, quando você faz a prevenção e consegue atingir uma doença numa fase inicial. Agora, eu acho interessante a seguinte situação, ninguém ligou para fazer nenhuma pergunta, né? Ou o Eduardo Asfora está bloqueando as ligações aí. Alguém aqui no estúdio Os Homens tem alguma pergunta para fazer? Carlinhos, você tem quantos anos, meu filho? Já fez o exame? Eu não estou... Se amanhã eu não vim trabalhar... Se amanhã eu não vim trabalhar, é... Espera aí, que o Amaral Augusto está correndo neste momento para pegar o microfone para o Carlinhos. Corra lá. Muita calma nessa hora, vou fazer enquete com todo mundo do estúdio agora, não quero conversa. O Arley está aí também, né? Não, ok. Juscelio, vai lá, Juscelio. O Amaral Augusto não pegou, porque eu... Vai lá, Juscelio, lá. Vai lá com o Carlinhos. Carlinhos vai dizer agora a sua idade, sem mentira, hein, Carlinhos. Quantos anos o senhor tem, seu Carlinhos? Eu tenho 41 anos. Então, você tinha 42 ainda há pouco. É porque... É porque dia 1º, de dezembro, eu faço 42 anos, né? Certo. Segunda-feira que vem. Certo. Então, aí, se amanhã eu não vim trabalhar, é porque eu já vou fazer esse exame, né? E também, porque eu já estou sentindo umas dores já. Está sentindo dores? Isso, já faz tempo já, né? Então, aproveitar a semana da campanha, né? Largar esse machismo que eu tenho de lado e procurar a minha saúde, né? Em primeiro lugar, porque eu já estou com 42 anos. Já está atrasado, hein, Carlinhos? Já, já. Já era para mim fazer com 41, né? Com 40 anos, é isso, doutor Ítalo? É, então, é importante a gente mostrar, falar um pouquinho da relação da idade, né? Com que... Quantos anos deve-se fazer o exame de próstata? Até o ano de 2013, a Sociedade Brasileira de Urologia preconizava que todos os homens acima de 40 anos fizessem os exames de toque quando tivessem um passado de câncer na família e acima dos 45 anos, quando não tivesse nenhum histórico. Hoje, isso mudou, né? Então, agora, em 2014, já saíram as novas diretrizes, as novas orientações para os urologistas e a gente sabe que é acima de 45 anos para os homens da raça negra, que têm uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata e para os homens que tiveram na sua família um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, como pai, tio ou irmão. Para os homens que não tiveram e que não têm nada em relação a câncer, acima dos 50 anos de idade. Então, essas são as idades, acima de 45 e acima dos 50. Tem mais uma pergunta, dessa vez, não do nosso telespectador, mas do nosso querido Ricardinho, que é o nosso operador de áudio, que roubou o rádio do Eduardo Asfora e fez a pergunta aqui do meu pensamento. Doutor Ítalo, ele tem 40 anos, ele foi fazer o exame de próstata dele e o médico pediu o exame de PSA. Explique rapidinho o que é o PSA, esse exame de PSA e por que foi que o médico deve ter pedido esse exame aí para o Ricardinho. Certo. O PSA é um exame de sangue, onde através da colheta do sangue no paciente, você vai medir um antígeno chamado antígeno prostático específico. Então, a próstata, ela produz esse antígeno e através de um exame de laboratório, você consegue detectar. Hoje, valores normais são considerados até 2,5 nanogramas por ml, né? E se esse paciente tiver alguma alteração, a gente pode complementar com exames mais específicos essa investigação do preventivo de próstata. O Ricardinho tá me ouvindo ainda aí? O Ricardinho tá aí no meu... Ricardinho, ele fez o exame de TOC e você, meu filho? Não! Escapar-se, escapou. Doutor Ítalo, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, mais uma vez, de estar levando o conhecimento da população a respeito dessa doença que cada vez tem uma incidência maior. Muito obrigado, Marcelo. E aí tem que ser evitada. Eu que agradeço. Amaral, tem alguma pergunta pra fazer, Amaral? Não, né? Ok, Amaral. Vou contigo aí, Amaral. Correu da ra, hein? Obrigado ao doutor Ítalo, obrigado, Marcelo Asmar. Entrevista muito bacana que leva até você essas informações importantes para o cuidado com a saúde, principalmente dos homens que pouco se cuidam. Só procuram o médico quando sente alguma coisa errada, quando percebe que tem, mas muito errado. Quando tá pouquinho errado, mesmo assim não procura. E isso é um problema sério, porque geralmente doenças como o câncer avançam e avançam rapidamente, são agressivas e quando vai se ver já não tem mais jeito, infelizmente por conta da teimosia de muita gente que insiste com essa história fiada, Marcelo Asmar. É uma história fiada. De errar o caminho do consultório, errar o caminho do médico. Olha, é tão rapidinho, acaba logo com esse preconceito. Eu não sabia que eram apenas cinco segundos. Cinco segundos, Amaral, quando sentir o negócio já até acabou e já tá até em casa. É o que é melhor de tudo. São 11 horas e 17 minutos, eu que não falo, papai, vambora, papai, vambora, vambora. Minha filha, você vai me levar de novo no urologista, eu vou, vambora, 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 Amaral. Carlinhos tá repensando aqui depois desses cinco segundos pra ver se vale a pena. Ele achava que era pelo menos um minuto, mas só cinco segundos. Aí não tem jeito, né? Olha aí, o pessoal tá... Cinco segundos, né, Amaral? Ah. Quem sabe vai ser rapidinho, acho que nem cinco não, acho que deve ser um minuto, né? Um minuto já fica melhor, né? Já fica melhor, porque aí o médico vai bem a profundo, saber as certezas se você está com câncer, se o paciente está com câncer. Se tem alguma alteração, né, cara? Exatamente, então nós temos que... eu vou lá amanhã, amanhã eu vou estar lá, e se dá tempo de eu estar no programa... Já vai contar a experiência. Eu vou mostrar o resultado, né, quem sabe entrega o resultado na hora, mas eu vou estar aqui. Só não faz selfie. Só não pode fazer selfie, a Marcelasma tá dizendo. Olha, Marcelasma, você foi maldosa agora, com o seu carlinhos, viu? Você foi terrível, Marcelasma. Ele tá falando só apontando o dedo ali. Gente, a carreta da saúde vai ficar lá na Praça da Matriz, é isso, Eduardo? Toda vez eu troco tudo lá na Praça da Matriz até amanhã. Então, o carlinhos vai estar lá, e você aí de casa, que ainda não fez o seu exame, acaba com isso. Então, só cinco segundos, acaba rapidinho. Vou dar uma dica pra você que tá aí do outro lado. Opa! É? É isso mesmo? É? Você que tá aí do outro lado assistindo a gente, eu quero te dar uma dica super especial. Você que tá acompanhando a gente, olha aqui, ó. Olha aqui quanto é que tá. Olha, na Unip você pode realizar o seu sonho. Então, você que tá aí assistindo a gente, é uma dica excepcional pra você que quer estudar, melhorar de vida, mudar o seu futuro e contar a sua história. Na Unip você tem profissionais altamente qualificados e a melhor, com a melhor matrícula, com a melhor especialidade do mundo. Olha só, gente, bem baratinho. 139 reais mensais. Faça sua graduação e inscreva-se aí no vestibular, que é gratuito, ainda tem isso. Mude de vida na Unip, são só 139 reais mensais. E você também pode ligar. E pra 0800 725 0045. Unip, pra mudar de vida, basta querer. E aqui você pode, Unip. Aqui você pode, Amaral. Muito bem. Ainda nesta edição, quando chegamos a 11 horas e 19 minutos, você que tá em casa, vai acompanhar as últimas informações sobre a explosão de uma balsa na orla de Manaus. As imagens que chegam pra gente mostram de diversos pontos da cidade uma coluna de fumaça, que poderia ser vista ali do Educandos, na área da Manaus Moderna, e todo mundo se perguntava do que era aquela fumaça. E essa fumaça é exatamente deste ponto de explosão, onde uma balsa acabou pegando fogo. As últimas informações que chegam à equipe do programa da comunidade dão conta de duas pessoas feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto, uma com 50% do corpo queimados e outra com uma fratura na perna. E ao longo do Agora, você vai saber todos os detalhes desta lamentável informação. Uma explosão de uma balsa que transportava combustível. Já já a gente fala sobre esse assunto. São 11 horas e 20 minutos. E depois do intervalo, o Agora traz pra você o Rei da Selva Combat 4. Mais dois lutadores ao vivo aqui no estúdio. Eu, o Marcel Asmar, e também os coordenadores do evento, meu amigo, pra trazer informação especial pra você que tá ligado no Rei da Selva Combat. É já já, depois do intervalo, a gente volta em instantes. E depois do intervalo, a gente volta em instantes.